E é isso que eu venho falar com vocês. E para que isso aconteça, a gente precisa de uma habilidade muito importante que se chama autocuidado. O que é o autocuidado, Erlaine? Segundo o dicionário, autocuidado pode te garantir mais qualidade de vida e bem-estar para a sua rotina. O que é essa qualidade de vida? O que é esse autocuidado, Erlaine? São um conjunto de ações que você promove para cuidar de si mesmo. A gente viu o jeito errado, que você fazia tudo para todo mundo, dormia, morria de cansada, acordava, ia de novo, ia de novo, ia de novo e você não tinha o seu autocuidado. E aí esse autocuidado tem muitas vertentes, eu vou mostrar cada uma delas para vocês aqui agora, entendeu? E isso pode significar um olhar para o seu corpo, para a sua mente, para o seu estado emocional, né? Você vai lembrar que não significa que você está bem para você estar se autocuidando. Não, você pode estar mal, você pode estar emocionalmente abalado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí